Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem jogo de copos, 6 peças por 10 reais, só 10 reais. Comprando 2 jogos de copos, o terceiro é de graça, são 18 copos, isto mesmo, 18 copos. E você paga apenas 20 reais, só 20 reais, porque aqui é a Legítima Super 10 em Joinville com mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 você encontra tudo aquilo que procura para a sua casa, para o seu lar, tudo com preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 você faz muito mais economia, na Legítima Super 10 tem garrafinhas por apenas 10 reais, só 10 reais. Tem uma infinita variedade de opções, vale a pena você vir conferir. A Legítima Super 10 é o mundo de opções para a sua casa, para o seu lar e para quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10 em Joinville, bem no centro, 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 no centro. Tchau.